Olá pessoal, agora uma grandiosa salva de palmas aqui ao Leandro, que é músico aqui em Paris, faz aqui uns bailarigos para toda a comunidade portuguesa. E hoje vim aqui visitar-me, é um prazer enorme conhecer-te. Obrigado por verem-te até aqui. Vamos aqui improvisar qualquer coisa, já sabem que isto é tudo em direto e sem ensaios. Uma grande salva de palmas aqui para o Leandro! E tem a mulher chorona, só a perma zanfona. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora de emoção. Chora sem parar, vou nem chorona, chega de chorar. E chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção. Chora com fé, chora sem parar, vou nem chorona, chega de chorar. Chora de amor, chora de amor, chora de amor, chora de amor. Música E tem a mulher chorona, chora de amor, chora de amor, chora de amor. Algumas vozes que vão embora Dali a pouco se arrependo e chora E entre a mulher chorona Chora feito uma sanfona Algumas vozes que vão embora Dali a pouco se arrependo e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de mansão Chora qualquer, chora sem parar Vou ler chorona, chega de chorar E chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de mansão Chora qualquer, chora sem parar Vou ler chorona, chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora de想 vão embora Chora de amor, chora de paixão Chora de mal, chora de culpa E chora de amor, chora de paixão Chora de sentar, chora de emoção Chora porque, chora sem parar Vou deixar o rona, chega de chorar Então é assim, estas meninas Agora vão largar os telemóveis, faz favor Larguem os telemóveis já Faz favor, sem telemóvel E toda a gente vai dançar, porque é assim Hoje tenho aqui esta visita especial Passa barulho! E o rapaz quer ver toda a gente a dançar Agora estão aqui com os telemóveis, com os telemóveis Olha lá para esta desgraça São 5 ou 6 aqui de seguida É ou não é? E sou sozinho aqui Perdido na cidade Não sei aonde estou Carente desse amor Morrendo de saudade E as luzes já apagaram E o sol já despeitou Meu sono foi embora Esse é alguém que chora É bem assim que eu sou Você está em mim Mas eu te vejo em cada gosto No sol, no meu olhar Na luz, no meu pensar Tá me deixando louco Será que está pensando em mim? Sentir o que sinto Será que chora pra dormir? Ouvindo meu grito de amor Será que está pensando em mim? Sentir o que sinto Será que chora pra dormir? E ouvindo meu grito de amor Sentir o que sinto Sim Sentir o que sinto E os sons são os empates Pedindo na cidade Não sei aonde estou Carente desse amor Morrendo de saudade As luzes já tocam E o sol já despeitou Meu sono foi embora Esse é alguém que chora É bem assim que eu sou Você está em mim Mas eu te vejo em cada gosto No sol, no meu olhar Na luz, no meu pensar Tá me deixando louco Será que está pensando em mim? Sentir o que sinto Sentir o que sinto E ouvindo meu grito de amor Jou-o-oh 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 Não sei aonde eu Tanto Só me deixando Se inscreva no canal 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 E aí, garçom da caçangria Bem doce e fria Na caçangria, oh garçom E aí, garçom da manchangria Vamos ficar, vamos ficar Passa-me bem, como o tempo voa Mas, todo mundo está a gostar Portanto, aqui vão ficar E aí, garçom da caçangria E aí, garçom da caçangria Bem doce e aí, garçom da caçangria E aí, garçom da caçangria E aí, garçom da manchangria Vamos ficar, adeus, vai fechar E aí, garçom da caçangria E aí, garçom da caçangria E aí, garçom da caçangria Ai, eu ando no oeste Bem doce e deixe Bem doce e fria E aí, garçom da caçangria Aqui andamos nesta decora E sentida para Lucas E aí, garçom da caçangria E aí, garçom da caçangria Bem doce e fria Na caçangria, oh garçom Eita só da marchandria, vamos ficar até o barco chão